Ele no guincho, hein? Lucas Padula, caminhões esmagaram um carro na Dutra, em São Paulo, e tem vários mortos da ocorrência principal do dia em São Paulo. Olha, um grave acidente deixou três mortos na rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Segundo a polícia, um caminhão que se guia para Rio de Janeiro, né, ele acabou perdendo o controle, atingindo a traseira de um carro que foi prensado na frente de um outro caminhão. O carro ficou entre os dois caminhões que estavam ali. Ali, uma criança de oito anos, um adolescente de 17, um idoso de 73 anos, que estava no banco de trás do carro, acabaram sendo prensados e morreram na hora. Os dois ocupantes que estavam ali na frente, um homem de 37 anos e uma mulher de 33, foram levados ao Hospital Geral de Guarulhos. A polícia, o motorista do caminhão, que causou o acidente, disse que ele acabou dormindo ao volante e não reparou o momento em que ele bateu, então, nesse carro, matando três pessoas. O caso segue sendo investigado no 19º DP da região de Guarulhos. E atenção direto do...